A gente começa com o Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Ceará na manhã de domingo com um público enorme no Maracanã. Mais uma vez. Boa tarde, Escobar. Boa tarde a todos. O Flamengo treinou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu, mas só com os reservas. Os titulares ficaram na academia. Essa foi a primeira atividade depois da eliminação da Libertadores para o Cruzeiro. Ontem os jogadores voltaram de Belo Horizonte e tiveram o dia de folga. O Flamengo volta a jogar no domingo às 11 horas da manhã contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro e a gente vai ter Maracanã lotado. Foram vendidos mais de 50 mil ingressos de forma antecipada. A CBF ontem negou o pedido do Flamengo de adiar o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. A ideia do clube era transferir a partir do dia 12 para o dia 19 de setembro. E com isso, o meia Lucas Paquetá, o volante Cuejar e o Miguel Trauco, lateral esquerdo, que foram convocados, poderiam atuar. Eu volto com você, Escobar. Brasileirão sub-20. O Flamengo ganhou do Vasco por 3 a 2. Mas olha a lambança. Matheus, Dantas e Patrick se enrolaram, deixaram a bola no ponto para o Marrone e abriu o placar para o Vasco. O Dantas deu entrevista no intervalo. Foi falta de comunicação. Eu estava de frente com a bola, o Patrick estava de costas, vindo com ela. E acabei chutando e pegou nele. Tenho certeza que a gente vai ser com a vitória. Dantas foi profético. O Flamengo empatou com o Vitor Gabriel, virou com o gol dele. E aumentou com o Yuri. Thiago Reis até diminuiu para o Vasco, mas a vitória foi do Flamengo. Ele é tomando o Vasco. Se é após o Vasco para o Vasco para o Vasco. O Flamengo é o Vasco. Ito faz as coisas que não provocam. Ele é o Vasco maar ajudado. Ele é o Vasco. Ele é o vasco. E olha o Vasco. Ele é o seu dinheiro algum potencial. Ele é o Vasco. Ele é o Vasco.